Oi gente, sejam bem-vindos. Eu vim hoje fazer um vídeo bem rapidinho com vocês, um vídeo da minha geleia de frutas vermelhas. É um vídeo rápido, mas é um vídeo muito importante porque essa geleia é muito gostosa e muita gente pergunta como é que eu faço a minha geleia. Então eu vou fazer agora, vou mostrar para vocês. Separei aqui minhas frutas que dão um total de 400 gramas todas juntas. Eu vou separar o açúcar. Para 400 gramas de fruta congelada, eu vou colocar 90 gramas de açúcar. Com todos os meus ingredientes aqui já separados, ó, o meu morango, amora, framboesa, mirtil e açúcar, que é tudo que nós precisamos para fazer uma geleia. Faço, né? Já estão separados, agora a gente vai colocar na panela. Eu vou ligar aqui. É só virar tudo dentro da panela e deixar aqui começar a dissolver. Vai levar alguns minutinhos e a gente tem que ficar de olho, tá? Não precisa ficar mexendo o tempo inteiro. Deixa cozinhar sozinho mesmo. Vamos aguardar. Fogo médio, viu? Sim, essa é uma receita muito fácil e não, eu não coloco nenhum ingrediente mais. Somente as frutinhas e o açúcar e deixo ele aqui reduzindo. As frutas daqui a pouquinho elas vão se desfazendo. E a gente mexe só de vez em quando para não queimar no fundo. Nesse ponto aqui já é considerada uma calda de frutas vermelhas. Você pode usar para jogar em cima de um sorvete, pode colocar no waffle também. Ó, vou parar de mexer, não precisa ficar mexendo. Já tá com o liquidozinho, mas as frutas já começaram a se desfazer, já cozinharam um pouco, ó. Mas para quem quer deixar no ponto de gelé, precisa cozinhar um pouco mais. Olha só a sementinha da framboesa soltando. A amora também tá soltando. A cor tá bem roxinha porque o mirtilha e a amora soltam muita corzinha. E o cheiro está maravilhoso, gente. Eu amo, amo, amo geléia de frutas vermelhas. Esse ponto aqui para mim já tá interessante. Olha, eu passo a espátula e fica bem lisinho no fundo, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado para não grudar, por isso tem que mexer de vez em quando. Ó, tô passando a espátula e fica lisinho aqui no meio. Quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouco mais. Vou explicar para vocês também que o que eu aprendi é que geléia é quando toda a fruta se desfaz e vira aquela pastinha. Compota é quando ainda tem os pedaços da fruta. Eu normalmente deixo toda a geléia se desfazer aqui e vira uma pastinha mesmo. Vira uma pastinha e vira a geléia. Hoje eu quero mais um pouquinho da minha geléia nesse estilo aqui, no estilo compota. E eu vou deixar ela pedaçuda assim mesmo. Tá vendo como é que eu passo a espátula e o fundo fica abertinho aqui, fica lisinho? E aí ainda demora para voltar, ó. Tá bom, já tá pronto, já tá ótimo. A partir daqui as minhas frutas já estão cozidas. E se você quiser cozinhar um pouco mais, para que toda a fruta dissolva, ou se você gosta de um pontozinho mais molinho igual esse, você também pode colocar no processador. E aí vai ficar uma pastinha mais levezinha também. E tá pronta. Olha só que brilho lindo. Olha só como ficou a nossa geléia. Bem brilhosa. Rendeu um potinho de 250 gramas. E tá pronta para comer. Ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau.